Música 1, Arauto de Oió. Narrador, vejo que o longo sono, despertou os tolos. Mais uma vez se voltam aos antigos deuses. Mais uma vez se voltam ao passado. Mais uma vez. Por medo. A loucura que se abateu sobre o antigo reino, refugora as chamas de Xangô. Anunciando o prelúdio do abismo. Seu rei e senhor, se esconde em meio ao calor do sol terreno dos tolos, enquanto o sol de abalua e ilumina a fome e a miséria. Mas vocês não as enxergam? Pelo contrário, afogam-se no líquido profano dos estrangeiros. Permitem que suas mentes se iludam com os prazeres do além-mar. Coral masculino, mãe. A. Frica. Narrador, chora. Por suas crianças perdidas. Coral feminino, mãe. A. Frica. Narrador, há muito. Sangra na solidão. Coral juntos, salve-nos. Narrador, do desprezo e ganância. Vocês emergiram o deus de concreto e ouro, virando as costas para os deuses de seus pais, da lua e sol terreno criaram seu salvador. Mas ele não os ouve. Não aquece suas casas à noite. Deixa que suas crias, morram dentro de seus corpos moribundos. Coral, salve-nos. Narrador, ninguém responderá suas preces. Coral, salve-nos. Narrador, nada apagará o brilho profano. Coral, salve-nos. Narrador, seus exércitos cairão. Coral, salve-nos. Narrador, e a grande mãe jamais abraçar as suas crianças perdidas. Coral, salve-nos, mãe. Narrador, dos tenros vales brotará a vingança. Sua semente germinará com ódio e o desprezo, semeado pelo sangue maldito. Carmesim será sua ira. Cubro será seu punho. E escarlate será sua cavalgada. Azotele. Atentem-se para os sinais. Do pó surgirá a loucura, da loucura surgirá a corrupção, da corrupção surgirá a solidão, e do abismo da solidão nascerá. A vingança. Lativo ororó barra a profecia dos olhos tenros. Música 2 A ave bala. Um garoto desperta de um longo sono, após uma noite de incertezas. A luz desperta, as dores da criança. Desacordada no terreno, da desesperança. Levantando segue em frente, entre rosas e espinhos. Sempre e sempre em frente, em busca de um caminho. As dores de seu corpo, fulgor a sua alma. Engatilhando as balas, perfurantes de sua arma. Carregada de lembranças, ancestrais dos reis de Oió. Sepultado no sol do oeste, onde o rei repousa só. Para o castelo dourado, o príncipe cavalgava, onde a rainha mãe, dava ordem à criada. Cavaleiros reluzentes, saudavam o seu regente, que castelo nada, isso não é conto de fada. No container fundido, imperava a magia, do antigo rei de Oió, só restar a sua espada. Jogada no esquecimento, das terras tropicais. Enferrujada e esquecida, ainda assim. Não quebrada. Sou um príncipe do gueto é. E. E. Distorção, castelo de madeira. E a magia só existe, no mundo da fantasia. Meu castelo é de. 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 Distorção, castelo de madeira. De latão fundido, a fé de minha alma vazia. A magia só existe, no mundo da fantasia. Meu castelo é de. 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 Distorção, castelo de madeira. De latão fundido, a fé de minha alma vazia. A ave bala revava, como pombo em tiroteio. Para mim trouxe a carta, eu li rei ali e ainda não creio. Endereçada a mim, estava as frases dessa carta. Prometendo um novo mundo, para uma mente farta. De querer. De saber, talvez expandir a consciência. Chegando lá xirrião magia, vi a mesma decadência. Ocus pocus se foi dali, com seu amigo Salabim. Por que fingir surpresa? No Brasil sempre é assim. Abaixe a estrutura, alimentando as engrenagens. Que suportam o mecanismo do sistema enferrujado. Professores decadentes com sua mente arcaica, levando sempre à frente seus alunos desavisados. Em direção do oculto pela ganância dos tolos, se tornando ferramentas da fábrica dos desalmados. Mas basta uma ferramenta solta e desregulada, que trave seu sistema. Inicie a fúria dos desajustados. Sou um príncipe do gueto é E E Distorção, castelo de madeira. E a magia só existe, no mundo da fantasia. Meu castelo é de 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 Distorção, castelo de madeira. De latão fundido, a fé de minha alma vazia. Sou um príncipe do gueto é E E Distorção, castelo de madeira. E a magia só existe, no mundo da fantasia. Meu castelo é de 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 Distorção, castelo de madeira. De latão fundido, a fé de minha alma vazia. Hugo se viu em uma escola de magia onde nem tudo era perfeito, mas sua decepção chamou a atenção de outros insurgentes. Música 3 Escola da vida Uma jovem elfa começou a confabular uma velha história. Era Uma vez há tanto, tanto tempo. Uma terra onde o tempo, sempre encantou. Com sonhos distantes demais, para crer. Não há, quem nos faça, esquecer. O tom de seu resplã. De Ser Ele chegou do nada, com sua desconfiança. Com a mente necessitada, parecia só uma criança. Entre tantas outras crianças. Buscando por um refúgio, onde não existe dor. Cravado fundo na terra, sob os pés do Redentor. Entregue ao Cristo Salvador. Ele temava e gritava, bagunça. Fazia. Mas domaremos sua. Re Pelo dia Foi na beira do mar, que recrutou. O menino dos olhos, que verdejou. No coração da cor covado. Para a mente vazia, lhe instruir. De saber e querer, prevoluir. Enfim irá sorrir. De pouco em pouco sa Berá Como seguir o seu ca Me Em ar E era Uma vez, há tanto, tanto tempo. Uma terra onde o tempo, sempre encantou. Com sonhos distantes demais, para crer. Não há, quem nos faça, esquecer. O tom de seu resplã De Ser Deixando de lado, o vento da orla. Reescreveu as linhas, de sua história. De ouro e glória. Mudou o rumo incerto, de nossas vidas. Buscando saber, de nossas idas e vindas. Da escola até as avenidas. Que começa no trailer do A Atlas E termina no bairro da Lata Cintilou sua faísca, no clube das luzes. Desviando a atenção, com seus chamarezes. Sempre úteis. Desviando da bala, que vem e que mata. O animal primitivo, escondido na mata. Afogando a tristeza da sal. Da Diz Inundando um lago de ver. Da Diz E era Uma vez, há tanto, tanto tempo. Uma terra onde o tempo, sempre encantou. Com sonhos distantes demais, para crer. Não há, quem nos faça, esquecer. O tom de seu resplã De Ser Aplacada enfim, a tormenta de sua fúria. Aprimorou o pilar, de nossa confraria. Com cantória. Um vocal estrondoso, então ecoava. E a criança tristonha, à frente caminhava. Conhecendo nossos. Ber De Querer Não env Lhe Ser Acendendo a chama, da confiança. Ardente e serena, em plena bonança. Lhe ouça. Pois suas palavras, daqui saiu. Para ecoar, em todo o Brasil. Diz do sono da rainha-ma. Até a vila primeiro. Pá Mé Má E era Uma vez, há tanto, tanto tempo. Uma terra onde o tempo, sempre encantou. Com sonhos distantes demais, para crer. Não há, quem nos faça, esquecer. O tom de seu resplã De Ser Música 4 Piches Control Após conhecer os Piches, Hugo começou a seguir suas instruções, até que enfim notou o que estava evoluindo, agora como quase que se tivesse nascido para isso. E Vini foi o primeiro a ensinar. Vini, você vive Sonhando Acordado Sonhando Em ter Do seu lado Algo que possa encantar a tristeza do luar Na estrela vazia Do seu olhar Sai dessa fria E vem curtir a onda Dispa as vestes da solidão Deita na praia e ouça o som do mar Refresque a mente, aqui então Fuja do abismo que lhes conduzem Não, não, lá não é pra você Os prazeres da vida se escondem na luz, então saia do escuro e comece a viver Piches Oni Tvô Treu Go Vini Viva a vida Piches Sem ter piedade Vini Dos prazeres da vida Piches Ocultos pela terceira idade Vini Viva a vida Piches Sem ter piedade Vini Controle a queda Piches Pro abismo da ingenuidade Mas não foi apenas Vini Quem ensinou o caminho dos piches Logo a Elfa resolveu misturar seu próprio conhecimento Caimana Você vive Dormindo Acordado Dormindo Sem ter Do teu lado A magia oculta dos olhos vorazes Lançando a tristeza pelos ares Feche os livros que vêm do além mar Suas palavras estranhas É só história Pegue a tinta que flui em suas veias E escreva as linhas de sua história Saia da fantasia do outro mundo Não, não, lá não é realidade Senta brisa sobrar a tristeza Pra longe das luzes da cidade Piches Piches Oni Tchvo Treo Go Vini Viva a vida Piches Sem ter piedade Vini Dos prazeres da vida Piches Ocultos pela terceira idade Vini Viva a vida Piches Sem ter piedade Vini Controle a queda Piches Pro abismo da ingenuidade E assim foi gerando em Hugo Uma sensação de poder e liberdade Dando a ele coragem Para tornar realidade suas escolhas Hugo, prepe Vamos lá, vamos lá Levante pra acordar Venha cá Venha cá Do seu lado vou ficar Ouça Acorde O sonho que a vida nos deu É tão grande que é meu e é seu Noite tão longa vou caminhar Siga o acorde e tente acordar Cê acha que deve caminhar só? Tape os ouvidos Não tenha dó Dê nada Vale parar seu mané Não tenha freios Nem volte de ré E quando enfim chegar até mim Siga em frente Come ontum Eficiente em sua tarefa Sem fantasia Pra cessar Fá Gegente Não solte o meu anzol Serei a isca Para levá-los ao sol A é firme Pode nivelar Já sinto o calor Que está lá É se você Enfim Alcança-se Sentire o calor em torno de si Agora acorde Piches Oni Tvô Tré Go Vini Viva a vida Piches Sem ter piedade Vini Dos prazeres da vida Piches Ocultos pela terceira idade Vini Viva a vida Piches Sem ter piedade Vini Controle a queda Piches Proabismo Da ingenuidade Música 5 O Poço de Ilusões Descrição Como se fosse movido por uma correnteza de propósito, o jovem se deixou levar pelas ideias de mudança e conscientização dos Piches. Hugo facilmente aceitou o método de ensino informal do grupo, onde se consistia a implementação debochada ao ensino sério, gerando toda uma magia cativante para os menos atentos. À medida que as semanas foram passando ele viu como a Corcovado era uma escola promissora, tudo o que bastava era saber otimizar o tempo e a matéria em questão, já que os professores estavam dispostos a ensinar desde que não quebrasse as normas. E isso Hugo sabia muito bem como administrar. Começou a levar as aulas para onde queria, fazendo perguntas extras, assim deixou com que uma turma pôde se avaliar como evoluir junto. Os Piches possuíam várias maneiras de aprender por fora da grade da escola, por meio de ocasionais invasões de aulas de turmas mais adiantadas, justamente para suprir as lacunas no ensino. Também ficou sabendo das escapadas que os jovens davam para a vida noturna da Lapa, onde frequentavam o bar do Magal e visitavam os vampiros do lugar. O tempo passou como um raio e logo chegou às férias e eles o levaram para conhecer a Vila Ipanema, o lar das elfas parentes de Caimana, aprofundando mais sua compreensão do mundo bruxo. Foram tantas coisas inacreditáveis que viu naquele lugar que quando soube a notícia mal acreditou. Foi em um jornal surrado e com manchas de tinta que toda a fantasia se transformou em agonia. Hugo correu para a comunidade do Dona Marta, só para encontrar um rastro de realidade cruel, por ter permanecido preso ao mundo de fantasia em que se encantou. Não havia lembrado do seu objetivo. Seu lar fora tomado por seu inimigo deixando o fantasma de seus atos impensados para trás, assim como sua mãe e avó abandonadas à sorte, tendo apenas uma a outra como ponto seguro. Correndo para resgatar sua família ele se esqueceu da lição mais importante que conhecia. Quem não é visto não é lembrado. E ali ele foi visto e apontado. Foi tão rápido que mal teve tempo para pensar e logo foi atirado em um velho poço. E ali viu todo mundo de fantasia se desmanchar a sua rainha e sua princesa serem aprisionadas, até a notícia chegar. Abaia estava morta. Música 6 Faísca no funeral Do fundo do poço escuro Hugo começou a lamentar. Hugo, Aba. Abaia. Coral, dormindo está. Hugo, Abaia não pode estar. Coral, dormindo, dormindo está. Hugo, Aba. Aba. Coral, não acordará. Hugo, Aba. Ia. Coral, Aba. Ia, em solfejo vocal. Hugo, Aba. Abaia. Coral, deixou de respirar. Hugo, Abaia vai respirar. Coral, respirar, respirar não vai. Hugo, Aba. Aba. Coral, não respirará. Hugo, Aba. Ia. Coral, Aba. Ia, em solfejo vocal. Hugo, Aba. Abaia. Coral, não pode abraçar. Hugo, Abaia virá me abraçar. Coral, abraçar, abraçar não vai. Hugo, Aba. Aba. Coral, não mais abraçará. Hugo, Aba. Ia. Coral, Aba. Ia, em solfejo vocal. Hugo, Aba. Abaia. Coral, bateu suas botas. Hugo, Abaia do caixão sairá. Coral, sair, sair não irá. Hugo, Aba. Aba. Coral, não mais sairá. Hugo, Aba. Ia. Coral, Aba. Ia, em solfejo vocal. Coral, Hugo, Aba. Abaia. Coral, abaixo da terra está. Hugo, Abaia vem me buscar. Coral, buscar, buscar não virá. Hugo, Aba. Aba. Coral, não mais salvará. Hugo, Aba. Ia. Coral, Aba. Ia, em solfejo vocal. Hugo, Aba. Abaia. Coral, cá. Lê. Cale a boca. Hugo, Abaia, eu preciso falar. Coral, já mandei calar. Hugo, Aba. Aba. Coral, não mais falará. Hugo, Aba. Ia. Coral, Aba. Ia, em solfejo vocal. Em um momento de desespero Hugo pegou uma pedra afiada e levou aos pulsos, mas um luz chamou sua atenção no escuro e um calor abrasador começou a emergir de dentro do peito. Abaia. Cipaque Tireti. Faísca de esperança. Coral, Cipaque Tireti. Abaia. Para quem ainda vive. Coral, ainda viverá. Abaia. Ainda brilhará. Coral, Cipaque Tireti. Abaia. A chama da vida. Coral, da sua vida. Abaia. Curar a sua ferida. Coral, Cipaque Tireti. Abaia. Olhe a luz aqui em cima. Coral, aqui em cima. Abaia. O céu é azul como o mar. Coral, Cipaque Tireti. Abaia. O mar de almas perdidas. Coral, nunca esquecerão. Abaia. E sempre soltarão. Coral, Cipaque Tireti. Abaia, Cipaque Tireti. Abaia. Nas ruas crianças estão brincando. Coral, como devem brincar. Abaia. Veja as pipas voar. Coral, Cipaque Tireti. Abaia. Os pássaros estão cantando. Coral, boa música. Abaia. Então venha cá. Coral, Cipaque Tireti. Abaia. Saia desse lugar escuro. Coral, não se esconda. Abaia. Cria a escada. Coral, Cipaque Tireti. Abaia. Cipaque. Coral, Cipaque Tireti. Coral, Cipaque Tireti. Coral, Cipaque Tireti. Abaia. Faísca a esperança. Música 7. Corazon Recordas. Voltando para a escola Hugo resolveu dar uma escapada durante a noite. Ele precisava encontrar um lugar para vender a droga que foi mandado. Porém acabou sendo levado até uma discussão. Simone. Isto que digo querido amigo, és diferente. Este menino, trai peligro, para a gente. Abra tus ojos, de outro modo, de nuevo. De nuevo. De nuevo. Outro monstro. Atlas. Só um menino que te lembras o outro. O tempo passa e nos lembra de novo. O nosso filho já foi, não as outro. Simone. No digas eso, no estruíjo, nunca ceras. Mientras nos outros, continuar, no acala-nos. No estru nino, em missueno, venha hablar. No sufras. No sufras. De nuevo. Atlas. O sofrimento nunca passou para voltar. Outra criança não aumentarás o meu pesar. Deixe o menino, ele apenas, quer brincar. Refrão. Simone. Atlas juntos. Menino tolo. Entristecido. Em nossa vida. Levas lá noerte, ou a vida. Já perdida. Ritudo lo que restas. Apagarás. A dor que queimas. La lama triste. Que nosso. Corazón réé cordas. Hugo ainda sem acreditar, se encostou na porta atento para o que diziam dele. Simone. Traz peligro mi querido, imprudente. Gran peligro para los que caminamo e tristemente. Algado en el dolor, entra el clamor. Indulgente. Resurge. Resurge. Para gente. Atlas. Tudo ressurges algum dia como o tempo. Para lembrares o que passou do teu tormento. O tempo, é cruel, lamento. Simone. Este nino, no tênis peranza o saludar. Traer la muerte, galopando, introduz cacarubom. É o povo del caminho mente encantada, em la oscuridade. Loucura. Loucura. E no extra gente. Atlas. Um povo tolo mergulhado em decadência. Cadenciando entre mentiras e aparências. Que venha as trevas, com a nossa, penitência. Refrão. Simone. Atlas juntos. Menino tolo. Entristecido. Em nossa vida. Levas la muerte, ou a vida. Já perdida. E tudo lo que restas. Apagarás. A dor que queimas. La lama triste. Que nosso. Corazón recordas. Música 8. O último fiasco. Após escutar seus dois professores criando intrigas por ele, Hugo passou a semana imerso em um conflito. E foi em uma reunião do Clube das Luzes que veio sua decisão final. O que faz aqui menino? O que faz aqui menino? Perdendo tempo em vão. Com essa turma sem nada, para ter preocupação. Jogando a vida fora, como um velho cartão. De palavras perdidas. Entre tantas esquecidas. Para o que elas são? Descrição. Atlas deu um passo à frente para impedir Fausto, mas este apenas jogou seu olhar feroz no professor que destacou no mesmo lugar. Este homem perdido, não levará outro filho. Tolo e inocente, que se apagou ao brilho. O deixando carente, de não ser só um empecilho. Para quem se ergue, ou segue. Para o mesmo abismo com trilho. Descrição. Alvejado pelas palavras de Fausto Atlas abaixou a cabeça, mas Vini não se deteve e atraiu o olhar e as palavras perfurantes do homem. Aqui temos o outro, menino irresponsável. Levantando poeira, do que já está instável. Carregando para longe, os tolos descartáveis. Pró futuro, tão escuro. Dos seres miseráveis. Descrição. Caimã e Índio rapidamente entenderam o perigo e seguraram Vini, mesmo sabendo que Fausto falava ao vento. Ainda assim Vini não deixaria barato. E enquanto seguravam o companheiro, o zelador arrastou o filho até a velha casa no pé de cachimbo, começando a repreender o filho. Quanto mais terei de dizer? Tome cuidado com essa gente. Que já tem a vida ganha, e nada mais na mente. Só vão te arranjar, problemas inconsequentes. Não perca tempo, fazendo. O que não é bom para a gente. Você é jovem menino, não sabe os perigos da vida. Acha que tudo é simples, basta seguir as idas e vindas. Que o tempo cessará, todas as dores e feridas. Nada paga, a amarga. Dor do que se foi dessa vida. Você já ouviu essa história, de como você nasceu. Do dia que eu perdi tudo, tudo o que Deus me deu. Deixando apenas a lembrança, do que levou o meu apogeu. Para longe de mim, deixando assim. Lembranças do amor meu. Capia abaixou a cabeça não por culpa, mas sim por saber onde os olhos do pai se fixaram. Fausto mirava saudosamente o retrato de uma mulher, uma esposa. Uma mãe. Naquele dia terrível, me roubaram Luana. Deixando apenas um filho, para inflamar uma chama. Queimando fundo a ferida, da minha alma mundana. Quase sem teto, e submerso. Com o nome na lama. Descrição. Cansado de ficar só ouvindo, Vini tentou pular a janela, mas os amigos o afastaram do pé de cachimbo. Por outro lado, apenas uma discreta e calada garota de 13 anos, se mantinha penalizada em frente à porta de entrada. Pois já sabia onde terminaria tudo. Veja só o que eu disse, somente agem assim. Constroem caminhos pro nada, e te dizem siga isso sim. Você ensina pirralhos, achando que os afastará do fim. Não seja criança, e agora ouça. Obedeça a mim. Não jogue a vida fora, não seja só um mal trapilho. Deixe para trás este velho, siga em frente o trilho. Não lute por quem já morreu, somos só empecilho. E assim não vou chorar, nem precisar lamentar. Ter que enterrar o meu filho. Capi se levantou da cama e envolveu o pai em um abraço avassalador. O homem fez menção de retribuir, mas parou na última hora. Tanto Fausto quanto a triste garota recostada do lado de fora do pé de cachimbo entendiam. Enquanto houvesse um único fiasco de amor entre pai e filho, o trilho a se seguir levaria a um único ponto final. E Capi seguiria sem pensar. Rumo A dor de amar Música 9 Balada e Aventura Descrição Dois corvos corsitavam em uma árvore quando avistaram um pombo voando em sua direção. Um corvo disse ao outro, o que lhe aconteceu ou? Por que ficou assim ou? E o outro respondeu o amigo, que sentia o perigo. O perigo ou ou. Ou ou. 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 O pombo pousou em frente aos corvos e com as boas novas. Um corvo ouviu do pombo. Olá velho amigo uu. O que lhe aconteceu uu? E o corvo respondeu o pombo. Não quero perder meu parceiro. Meu parceiro uu. 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 Sem poder dizer palavras de conforto para o amigo, o solícito pombo voou para baixo do morro em busca de ajuda. Pois lá conhecia uma coruja que ganhou ao seu auxílio. Voando até a coruja o pombo ouviu. Que semblante escuro uu. Uu. Conte seu pesar derradeiro uu. O pombo disse sem erro. Me de um conselho amigo caro. Amigo caro uu. 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 A coruja ouviu seu amigo contar seus pesares, e então o levou até um grilo que avistara algo incomum. E o grilo cri cri lou. E o grilo disse assim. Ontem eu vi bem aqui cri. Sorrisos no rosto de um guri cri. Aconselhou o grilo ali. Vá em busca desse frenese. Desce frenese cri. 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 Após o grilo contar sobre o pó mágico pombo não teve dúvidas. Custa-se o que for ele precisaria encontrar, e assim ajudar o amigo do seu amigo. E assim foi com o sabiá cantar. O pombo ouviu do sabiá. Quero ouvir o que eu sabia ia. Daquilo não me esquecia ia. E ele contou contou quem mais sabia. O bente vi também o via. Os via ia. 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 Assim que a sábia ave relatou sua visão, indicou uma janela no edifício que se escondia abaixo da terra. Contou ao pombo o bente vi. Sim eu também os vi vi. Com sua dor me como vi vi. E ele indicou ali. Essa menina com o pó esteve. Esteve vi. 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 O pombo seguiu a menina humana até uma masmorra, todo o tempo segurando uma gata nos braços, como se a felina fosse um bem inestimável. Por isso quando a gata foi entregue a um humano mais velho pombo ouviu mear tristemente. Da jaula uma gata e coruncho urbanal. Achei que fosse especial e ao que me amaria até o final e ao. E a menina então disse ao homem mau. Tudo isso? Que legal. Que legal ao. E 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 ao. Que a sua mana vendeu. Havia um tempo em que ela amava a felina mas isso passou. E o pombo penalizado seguiu a menina para entender melhor. E achou no caminho um griô. Um griô o pombo tentou esclarecer. Não vá por aí se um se se. Fique longe dessa santa se se. Mas o pombo não quis obedecer. Deixe velho de tolice. De tolice se. 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 O pombo ignorou o velho contador de histórias. E seguiu a mana até uma sala. E lá encontrou um humano que conversou com ela. Os olhos verdes disse assim. Posso vender tudo sim sim. Se quiser mais pode vir sim. E a garota disse enfim. Traga mais isso pra mim. Pra mim sim. 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 Finalmente tendo achado o pó mágico que todos falavam o pombo não teve dúvidas. O pombo seguiu a garota até conseguir pegar um dos pacotes. E ela gritou atrás dele pelo edifício. Na escola gritou a garota. Você vai ver vou te mata tá. Suave maldita tá. E disse para a jovem marrenta. Ninguém mais que eu lamenta. Lamenta tá. 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 A fim de despistar a garota, o pombo se escondeu na floresta com uma onça, por isso não viu o dia passar até anoitecer. E lá viu um garoto chorar enquanto sangrava e a onça rugir. Uma onça começou a elaborar. Esse tolo vai sangrar ar. Até a morte lhe chegar ar. E ao pombo foi contar. Esse poço atrás desgraça. Desgraça ar. 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 E assim o pombo largou o pó que traz a felicidade, voltou ao seu amigo não com a salvação. Mas sim com a mais valiosa das lições. E então cantou uma triste canção humana para o corvo triste, terminando em um conselho. Ar. 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 Nada o pó vai melhorar. Música 10, Brincadeiras em Mola. Descrição. A medida em que Hugo tomava noção de seu poder, uma estranha doença se abatia sobre a escola, uma histeria velada mas preocupante. Tanto alunos como professores não conseguiam entender o que estava errado, apenas sabiam que algo gerou nos alunos uma estranha vontade de causarem confusão, claro que Hugo sabia o motivo. Afinal ele mesmo viu dias atrás. Em um surto de abstinência um garoto invadiu e roubou seu quarto, por isso Hugo o perseguiu até a floresta e quase foi pego em flagrante. De início o jovem pensou em parar de vender a droga que causava o alvoroço, mas Tobias provou que a parada repentina geraria um surto maior de violência. E assim o glamouroso roso encanto do crime se desfez, dando lugar a uma magia poderosa e contagiante. O arrependimento. Cada esforço foi convertido em raciocínio, cada raciocínio em planos, cada plano em tentativas, cada tentativa em erro e cada erro em um novo esforço ainda maior. A atmosfera de angústia que esmagava Hugo fazia fechar os olhos para o que estava à sua volta, quase como em uma súplica silenciosa de alívio mergulhando em autoconhecimento, por isso não notou que ele não era o único a conhecer o perigo mundano. Assim como haviam feito no mundo sem magia e esquecido, as duas crianças brincaram e experimentaram artimanhas infantis, deixando a dura realidade da vida para os adultos sábios e ocupados. Naquela sala não se trabalhava em prol de riquezas e grandes feitos. Ali se inflamava uma brincadeira tola e fora de moda, onde o próprio tempo reinou como vencedor ano a ano, agora sim tendo dois rivais. Hugo e Gislene e Puranos brincaram de esconde-esconde com a desesperança, se esgueirando por entre vielas e entulhos que os escondia da implacável caçadora. E agora não era diferente, bastaria apenas encontrar um espaço entre a perseguidora e o tempo que a indicava os alvos, para assim achar um caminho livre até o ponto de apoio. A esperança. Música 11, Corcovado em Deus. Tabata, você sentiu, o chão tremer? Até tudo em volta, se escurecer. Você ouviu, a brisa soprar. E ainda assim, buscou-se libertar. Não te disseram aonde ir? Abandonaram você aqui. Então eu pergunto, eu pergunto agora, onde está o primeiro filho? Os anjos. Ainda estão aqui. Descrição. Atraídos pelo som familiar da voz da garota anjo, uma pequena turma se formou no pátio da escola e logo mais alunos se juntaram. Abel, já houve um tempo, em nossa vida. Para perder a sanidade. Um tempo em que, se era livre. Para errar sem ser punido. Mas esse tempo passou. A liberdade nos escapou. Então agora, agora a pergunta é, deuses, quem vai nos tirar daqui? Dueto. Corcovado em Deus. Refrão. Coral. São os anjos, são os anjos. Dueto. Que estende suas asas. Coral. São os anjos, são os anjos. Dueto. Abra as suas e você também irá vencer. Coral. São os anjos, são os anjos. Dueto. Que estende suas asas. Coral. São os anjos, são os anjos. Dueto. Abra as suas e você também irá vencer. Descrição. Enquanto os anjos discursavam os alunos iam discutindo, todos questionando o que ouviam e buscando um entendimento em comum. Tabata. O que foi, que lhes aconteceu? Conte agora, o que os deixou tão mal. O que fazer, se não podemos ver? O que é, ou o que tem sido? Mostra onde ir. Vocês não estão sozinhos. Então eu pergunto, eu pergunto agora, onde está o primeiro filho? Os anjos. Ainda estão aqui. Abel. Não tenha medo, de nos contar. Juro que vamos, lhes ajudar. Ainda é cedo, pra desistir. As suas asas, ainda estão aqui. Na falta de um perdão. Seja as asas na escuridão. Então agora, agora a pergunta é, deuses, quem vai nos tirar daqui? Dueto. Corcovado em Deus. Refrão. Coral. São os anjos, são os anjos. Dueto. Que estende suas asas. Coral. São os anjos, são os anjos. Dueto. Abra as suas e você também irá vencer. Coral. São os anjos, são os anjos. Dueto. Que estende suas asas. Coral. São os anjos, são os anjos. Dueto. Abra as suas e você também irá vencer. À medida que a multidão ia se acotovelando, um murmúrio se espalhava em rondas de confusão. Enquanto uma palavra se repetia na boca do grupo que discursava. Coral. O que está acontecendo aqui? X5. Coral. São os anjos, são os anjos. Dueto. Que estende suas asas. Coral. São os anjos, são os anjos. São os anjos. Dueto. Abra as suas e você também irá vencer. Coral. São os anjos, são os anjos. Dueto. Que estende suas asas. Coral. São os anjos, são os anjos. Dueto. Abra as suas e você também irá vencer. Dueto. O que? Coral. O que está acontecendo aqui? Mas eles não respondiam. Dueto. O que? Coral. O que está acontecendo aqui? Era como se nada chegasse até eles. Dueto. O que? Coral. O que está acontecendo aqui? E a voz dos anjos foi se perdendo aos poucos como se falassem outra língua, para aqueles que os via a escuridão da mente era tão grande que nenhuma palavra os alcançaria. Dueto. O que? Coral. O que está acontecendo aqui? Dueto. O que? Coral. O que está acontecendo aqui? Suas asas estavam feridas. Coral. O que está acontecendo aqui? Música 12, Ardor Escarlate. Finalmente tomando noção do mal que causara Hugo decidir agir, porém acaba falhando no resgate da mãe e é amarrado em um terreno balde. Vocal. O primeiro filho não está aqui. Coral. A morte vem para lhe buscar. Vocal. Cada um colhe o que semeia. Coral. E o que você plantou vai germinar? Vocal. O fruto maligno sempre é doce. Coral. Como o doce vinho para embriagar. Vocal. Os tolos que querem sorrir. Coral. E o diabo agora vai gargalhar. Refrão. Vocal. O sangue, o sangue vai jorrar. Coral. Ó Senhor. Vocal. O sangue vai queimar. Vocal. O sangue, o sangue vai jorrar. Coral. Ó Senhor. Vocal. O sangue vai queimar. Todos. Com. A fúria. De. Xangô. Para o horror de Hugo o grupo de bandidos haviam capturado a doce menina da escola. Agora ela e sua mãe gritavam ao ver os criminosos surrarem o jovem. Vocal. Perdoa o menino por favor. Coral. Respeito que se perde não se conquista. Vocal. Ele não é mau só Bob e O. Coral. Isso não é desculpa para a má conduta. Vocal. Se soubesse antes ele seria bom. Coral. E agora prenderá a criança marrenta. Vocal. O fogo está queimando ao seu redor. Coral. Perdida está a criança do capeta. Vocal. O sangue, o sangue vai jorrar. Coral. Ó Senhor. Vocal. O sangue vai queimar. Vocal. O sangue, o sangue vai jorrar. Coral. Ó Senhor. Vocal. O sangue vai queimar. Todos. Com. A fúria. De. Xangô. Sem que alguém notasse Maria começou a exalar fumaça e chamas da cabeça, até que enfim era tarde demais para controlar. Transformando-se em uma mula sem cabeça ela começou a perseguir os criminosos e incendiar a comunidade. Vocal. A besta infernal veio te buscar. Coral. Com o corpo equíno e cabeça de fogo. Vocal. Pode até correr mas não se esconder. Coral. Veio dar um fim no seu julgo. Vocal. Com o fogo santo ela vai punir. Coral. Então tome cuidado com o seu diálogo. Vocal. Para não queimar no fogo das trevas. Coral. E se tornar o mesmo que o inimigo. Vocal. O sangue, o sangue vai jorrar. Coral. Ó Senhor. Vocal. O sangue vai queimar. Vocal. O sangue, o sangue vai jorrar. Coral. Ó Senhor. Vocal. O sangue vai queimar. Todos. Com. A fúria. De. Xangô. Como se por um milagre os piches surgiram por entre as casas. Atingindo os captores com feitiços. Iniciando a contenção da mula sem cabeça. Vocal. Olha quem veio lhe salvar. Coral. São os anjos caídos e sem asas. Vocal. Atravessando o fogo eles vão queimar. Coral. Sem poder voar do fogo das trevas. Vocal. Vieram resgatar o anjo perdido. Coral. Que os encantou com mentiras pífias. Vocal. Agora todos eles correm perigo. Coral. E agora já é tarde para desculpas. Vocal. O sangue, o sangue vai jorrar. Coral. Ó Senhor. Vocal. O sangue vai queimar. Vocal. O sangue, o sangue vai jorrar. Coral. Ó Senhor. Vocal. O sangue vai queimar. Todos. Com. A fúria. De. Xangô. Se soltando das cordas Hugo pegou sua varinha e foi ajudar os amigos. Ele precisava ser rápido e objetivo antes que seus erros tirassem a vida de um inocente. Vocal. Cavalgando a besta o diabo chegou. Coral. Para lhe cobrar o que lhe emprestou. Vocal. E a dívida deve ser paga com juros. Coral. Pois o demônio cobra quem o contratou. Vocal. Então vai entregando cada centavo. Coral. Pois foram obtidos por quem não sangrou. Vocal. E de nada vale o preço que tem. Coral. O dinheiro sujo de quem não o mereceu. Vocal. O sangue, o sangue vai jorrar. Coral. Ó Senhor. Vocal. O sangue vai queimar. Vocal. O sangue, o sangue vai jorrar. Coral. Ó Senhor. Vocal. O sangue vai queimar. Todos. Com. A fúria. De. Xangô. Contemplando todo o estrago final que sua ganância e desconfiança causaram. Hugo usou todas as suas forças para salvar Maria. A jovem fora arrastada para o inferno por sua causa. E agora era sua vez de pagar e livrar a alma dela do seu tormento. Vocal. O sangue em suas mãos irá secar. Coral. E se tornar de sua luta o símbolo. Vocal. Eles vão seguir sem questionar. Coral. O mártir fajuto como um ídolo. Vocal. E mais uma vez vai arrastar. Coral. Para o fundo do poço esses tolos. Vocal. E brandirá o terrível açoite. Coral. Contra o primeiro filho. Hugo finalmente compreende as consequências do que fizera. Mas sua história não terminou aqui. O destino lhe ofereceu uma segunda chance de provar. Vocal. De nada vale. Coral. No abismo. Todos. Uma alma de ouro.